Você já imaginou como seria legal poder flutuar na água sem usar nenhuma boia? Nada? Oi, eu sou a Carol e hoje vamos fazer uma experiência para descobrir se realmente precisamos aprender a nadar. Antes de tudo, claro, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e ative o sininho de notificação para não perder nada. Eu não sei você, mas eu tenho pavor de nadar em lugares que estão muito fundos, seja na piscina, na lagoa, no mar. Perfeito seria se pudéssemos desboiar sem ter que ficar o tempo todo nadando. Mas Carol, você pode saber isso? Não tem mais uma moça que faz a gente flutuar nele? Caraca, Liara, é verdade, é o Mar Morto. Ele é morto só de nome, tá gente? Ele ainda existe. Se você ainda não sabe, o Mar Morto é um pequeno lago localizado no Oriente Pede, nas divisas entre Israel, Palestina e Jordânia. E é um lugar muito conhecido por causa de uma grande quantidade de sal que tem dentro da água. Por isso que a gente não consegue afundar nele. Enquanto o oceano tem 5% de sal, as águas do Mar Morto têm pelo menos 35. Não existe nenhum outro mar igual a ele. Ainda tá curioso sobre esse lugar? Que tal a gente aprender melhor como o Mar Morto funciona? Tem que ver? Ainda tá curioso sobre esse lugar. Olha só, vocês viram como o corante na água com sal não afundam de jeito nenhum, pois é isso mesmo que você deve estar pensando. A água com sal tem mais obstáculos. E eles não deixam as gotas do corante dissolverem na água, fazendo com que ela não fique colorida. Esses obstáculos são os grãos de sal que estão em grande quantidade dentro do copo de água. Por conta desse fenômeno, é comum os cientistas falarem que a água com sal é mais densa que a água sem sal. Porque além da água, temos também o sal. E isso já é o suficiente para aumentar o volume desse copo em relação a outro que tem apenas água. A densidade nada mais é que a relação entre a massa de material e o volume ocupado por ele. Parece complicado, né? Mas é bem mais simples. Um outro exemplo legal para mostrar como a densidade funciona é o do gelo. Você já deve ter reparado que o gelo sempre flutua dentro do copo com água ou suco. Isso porque praticamente todos os materiais são mais densos quando estão no estado sólido do que quando estão no estado líquido. Lembra dos icebergs? Eles também flutuam. Pois é, eles são um grande gelo no copo do oceano. No caso da nossa experiência, o mar morto é a água com sal. E nós somos as gotas de corante, que ficam na superfície. Por isso não conseguimos mergulhar nele. Só flutuar. Bem, acho que agora a gente já tem a nossa resposta, né? Parece que realmente é necessário aprender a nadar. Senão só vamos conseguir nadar numa corte. Nadar não. Flutuar. Viram como é fácil aprender ciência e tecnologia? Aí, dentro da sua casa? Agora faça a experiência e compartilhe o resultado aqui com a gente. Eu te espero no próximo Tec Casa. Tchau! Mas você sabia que eu tinha esse superfície? De boiar sem nadar? E o boio até. Como? Isso é para? Não sei.